A CIDADE NO BRASIL Ouviu uma canção que o chamava para testar sua sorte novamente. O cantor era uma criatura com a maior boca que o apostador já viu. Perdão pela canção, o anfíbio monstruoso disse. O propósito dessa cantiga era atrair sua atenção, pois eu sabia que você tinha problemas e eu posso oferecer remissões. Você pode me carregar desse fardo? O jovem perguntou. Garoto, o mundo é um rio e eu sou o seu rei. Não existe lugar que eu não tenha visitado. Não existe lugar para onde eu não possa voltar. E o preço é algo minúsculo. Sabe, tem um apetite que não é facilmente saciado. Mas nas mesas mais finas, não existe lugar para mim. Então eu preciso que um homem como você deixe-me entrar. As coisas que apeteciam ao apostador eram dados e cartas. Então esta barganha parecia um preço baixo a se pagar. Se você está oferecendo uma passagem, o jovem disse. Este é um acordo que eu aceito. E antes que outra palavra fosse proferida, o monstro pegou e se foi. Para uma terra distante, o apostador foi levado. Em um palácio de oportunidades, foi deixado. Anos passaram-se e o apostador encontrou o amor. Sua noiva, uma princesa. E o casamento, ninguém podia perder. Quando a fome da besta finalmente apareceu, a família bratou e lutou. E apesar do apostador tentar expulsá-lo, ele comeu os presentes, a casa e o ouro. Pois sua fome, nada satisfez. Por favor, não, agora não. A noiva chorou. A resposta da besta, ele grunheu para ela. Essa fome é um fardo, mas é a última vez, eu prometo. Então, por favor, perdoe-me. As mentiras da besta, tão melódicas e sinceras, encantaram aquela noiva. Então, ela falhou em reconhecer, quando a mandíbula do demônio se deslubrou. Ela gritou, somente uma vez, enquanto eu comia seus ossos e esmagava seus membros. Essa refeição deixou-me satisfeito. Então chore se quiser, garoto, pois você teve a chance de ir embora. Em vez disso, você é o tolo, o tolo que me deixou entrar. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri